Chegamos no Parque do Peão de Barretos, onde acontece o maior rodeio do Brasil. Esse ano ele vai acontecer do dia 18 ao dia 28 de agosto. Venha comigo para a gente descobrir aonde passear em Barretos, aonde ficar hospedados, curtir a noite, o dia e conhecer esse lindo parque. Venham! Música Aqui é o recinto Paulo de Lima Correia, aonde iniciou o rodeio de Barretos, que foi de 1956 a 1984 e depois mudou para o atual local que tem até hoje em dia. Atualmente é tombado como patrimônio histórico. Hoje se encontra um restaurante e a cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O recinto é antigo, ele é aberto de dia e pode ir passear lá também. A criançada tem um espaço enorme para brincar e se você é adulto e gosta de fazer uma caminhada, é um ambiente bem propício. Olha esse centro da cidade, que coisa mais linda, típico de interior, muito pacato e bem tranquilo. Quem não gosta de uma boa pracinha? Lá é o que não falta, Barretos tem bastante. Chegamos na avenida tão famosa de Barretos, a 43. Quem já ouviu falar? A avenida 43 liga o centro até a rodovia, é uma avenida bem extensa. Hum, muita coisa acontece lá. Não é um ambiente tão familiar, mas é um ambiente bem propício para a pegação. Mas quem sabe você não encontre o amor da sua vida lá também. Estamos chegando no Parque do Pião. O parque fica um pouco afastado da cidade, mas é aproximadamente 10 minutos do centro. Dá para ir de Uber, alugar carro, ir de vans e vários outros meios de transporte que a cidade tem. Sem ir no parque que não dá para ficar, né pessoal? Olha que jardim mais lindo que tem na rotatória. Na época da festa do Pião, ele fica lindo, todo enfeitado e cheio de plantas. E fica bem iluminado o ambiente. Vocês acham que o Parque do Pião de Barretos é só para o rodeio? Não pessoal, vocês estão bem enganados. Lá tem evento o ano todo. O Parque do Pião fica aberto quando não tem evento e você pode visitar gratuitamente. Estamos na Arena de Barretos. Olha o tamanho disso. Cabe 30 mil pessoas sentadas e 50 mil pessoas em pé. Ali onde vocês estão vendo é a parte dos camarotes. E aqui é o palco. Lá atrás é onde fica toda boiada para o rodeio. Gostaram? É enorme, né? Gente, tivemos a oportunidade de vir duas vezes do rodeio de Barretos. Pensa nisso aqui lotado. Os shows maravilhosos. É muita emoção. Agora a Arena está passando por uma reforma. Para agosto está impecável. Nós estaremos aqui em agosto. Você vai vir com a gente? Sim. Música 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 Aqui nessa parte, enquanto está tendo o rodeio, está lotado de barraquinhas de comida, bebida, banheiros e muita atração para a gente estar assistindo o show. Aqui é o Parque do Piãozinho, fica ao lado da arena e dentro do recinto. Tem vários animais para as criançadas se divertirem. Estão vendo essas casas? São ranchos, eles são privados, eles estão dentro do Parque do Pião. Então, vocês só vão ver essa parte em nosso vídeo. Os ranchos, eles são de grandes empresas e grandes marcas. Os famosos ficam nesses ranchos antes dos shows. Aqui ocorre vários shows ao mesmo tempo. Tendo show na arena, ainda vai ter show nos palcos, ao lado. O Monumento ao Pião, conhecido como Jeromão, ele mede 27 metros de altura e foi construído em 2005. Ir no rodeio de barreiras e não tirar uma foto aos pés do Jeromão é a mesma coisa que ir no Rio de Janeiro e não tirar uma foto no Cristo. Vale a pena a recordação. Coloquei algumas opções de hotéis para a sua hospedagem. Tem desde a opção mais simples até a mais luxuosa. Cada um escolhe pelo seu bolso. Ao lado do Parque do Pião, tem esse lindo hotel. Olha que luxo! Olha que legal! Essa é uma atração bem diferente. É um camping. É separado como camping dos solteiros. Já pode imaginar o porquê, né pessoal? E tem o camping dos casados. Uma outra opção de estadia para toda a família ou até mesmo amigos é o aluguel de casas. Em Barretos tem muitas e ao lado do Parque do Pião também. E daí sua locomoção se torna mais viável, né? E daí sua locomoção se torna mais viável, né? E aí